Olá pessoal, vou gravar um vídeo rapidinho aqui porque estou com menos de 100 MB de memória Mas hoje é o dia 16, então, não, hoje é o dia, não sei que dia que é, mas eu faço 16 flexões, certo? Então bora lá, vou colocar o celular aqui, 36 flexões Então bora lá, vou colocar o celular aqui, 36 flexões, certo? Isso aí, isso aí que eu sinto com sucesso, amanhã, até amanhã E aí